Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre arco. Arco de madeira ou arco de fibra de carbono? Bom, antes de começar não se esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? E se inscreve no canal clicando aqui nesse símbolo vermelho e ativa as notificações para você receber sempre os vídeos novos. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos lá. Ricardo, arco de madeira, arco de fibra de carbono. Como vocês já me conhecem, quem já conhece aqui o meu conteúdo, o meu canal, sabe que eu não sou de ficar entrando em especificações técnicas e medindo e pesando, não. Eu gosto da praticidade, eu gosto de testar o negócio, ver, ó, funciona, não funciona, é bom, não é bom, é pesado, é leve, é isso, é aquilo, tá bom? Não tem essa nhenhenhen dessa medida, porque a física explica isso e explica aquilo, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês de arco de madeira e arco de carbono, né? Dicas para violinistas, não são aulas, tá bom? Não são aulas técnicas, são dicas para violinistas. Então, eu vou falar para vocês a minha experiência. Bom, eu tenho esse arco aqui, que é o que eu uso a maior parte do tempo, tá bom? Que é o arco mais antigo que eu tenho, que é um arco de autor de madeira, certo? Então, é um arco bem bacana, eu gosto muito dele, comprei há muitos anos, talvez uns 15 anos atrás, tá bom? Uns 14, 13, sei lá. Muito bom, não troco por nada, né? É claro, se uma hora aparecer um arco melhor, eu vou trocar. O arco é de madeira e crina animal. Tem outro vídeo que eu falo sobre crina animal ou nylon, tá bom? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí também, se ele já saiu, você dá uma olhadinha. E eu também tenho um arco de fibra de carbono, tá bom? Que eu comprei como um arco reserva. Eu paguei bem baratinho na época, eu acho que eu paguei 40 dólares, acho, se não me engano. 50 dólares, já faz mais ou menos uns, talvez uns 12 anos, 10 anos, mais ou menos, 10 anos pelo menos. Ele é de fibra de carbono, ele não tá aqui pra eu mostrar pra vocês, mas é um arco muito igual a esse aqui. Se você olhar, pegar na mão, a pintura que ele tem, ele é igualzinho de madeira. Muitos e muitos amigos, né, pegaram o arco, Ah, empresta esse arco aí pra mim, eu usava, daí eu falava que era de fibra de carbono, E essas pessoas falam, nossa, mas sério? Caramba, mas, putz, parece que é de madeira, né? Então, assim, diferença mesmo, né? Fala assim, ah, o arco de fibra de carbono é uma porcaria, não compra, não usa. Não, não é isso, tá bom? Eu gosto muito daquele meu arco de fibra de carbono pra algumas coisas, né? Por quê? Ah, então todos os arcos de fibra de carbono eu vou gostar de usar pra isso? Não! Gente, arco é uma coisa muito específica pra cada pessoa. Às vezes o que é bom pra mim, não é bom pra você, né? Às vezes o peso que eu gosto, um pouquinho mais pesado, né? Quando a gente fala mais pesado, às vezes é uma, duas gramas, pode fazer diferença. Pra mim, é muito bom. Pra você, não é. Às vezes você gosta de um arco mais leve, às vezes você gosta de um arco mais pesado, tá bom? Então, assim, a diferença hoje é muito pouca entre os arcos bons de madeira e os arcos bons de fibra de carbono, ok? Esse meu de fibra de carbono é um arco muito joinha, muito bonzinha, tá bom? Tem outros profissionais que eu conheço que usam esse arco também, tocam, tocam em orquestra, utilizam esse arco de fibra de carbono. Tem coisa que eu gosto de tocar mais com aquele de fibra de carbono. Ele é um pouco mais tenso, né? Ele tem um pouco mais de tensão, ele é um pouco mais duro, sabe? E tem coisas que eu gosto, a maioria das coisas, eu gosto de tocar com esse aqui meu de madeira, tá? Mas, eu tenho certeza que às vezes eu posso encontrar um arco de fibra de carbono, tá bom? De, sei lá, dois, três mil reais, um arco top. Hoje tem arcos top de fibra de carbono, tá bom? E aí eu posso encontrar um arco desse e eu tenho certeza que eu posso acabar preferindo do que esse meu de madeira aqui, tá bom? Como eu já vi gente que falou assim, Ricardo, troquei pro fibra de carbono, comprei um arco top, três, quatro mil reais. É muito bom, larguei o meu de madeira, tô usando só esse, tá? Então eu acho que vai muito mesmo, concluindo pra você, é da construção, da qualidade e também depois pro gosto pessoal de cada pessoa. Tem gente que gosta de um arco mais assim, tem gente que gosta de mais de outro jeito, tá bom? Mas, manda a bala. E o que eu sempre falo pro pessoal, principalmente pra iniciantes, né? Ricardo, qual que é o melhor violino? Ricardo, qual que é o melhor arco? O melhor arco pra você é aquele que vai caber no seu bolso. Não de caber no bolso, de guardar, né? Na hora de pagar, meu amigo, sabe? Não fica se prendendo a isso. Ai não, eu vou começar a estudar isso aqui quando eu tiver um arco muito bom. Você não vai fazer nada. Então vai fazendo as coisas com o que você tem. Nas condições que você tiver, faz o melhor que você puder, tá bom? Não fique esperando as condições perfeitas, não. Igual quando eu comecei o canal aqui, eu comecei com uma câmera emprestada. Eu emprestei uma câmera que nem era dessas digitais, assim, era aquelas de... Ah não, desculpa, era já de HD, ela tinha um HD nela, né? Você tinha que ligar o cabo nela, não era de cartão de memória, né? Então eu emprestei, né, de um amigo, a câmera e comecei a gravar os vídeos. A qualidade não tinha nada a ver com essa qualidade que você tá vendo nesse vídeo. Vai aqui no canal e procura os vídeos mais antigos, lá, Dicas Pra Violinistas, hashtag, né? Número 1, põe isso e assiste o primeiro vídeo. Se eu ficasse esperando eu poder comprar uma câmera dessa que eu tenho hoje, né? Um microfone desse, só de microfone e câmera, que tem no mínimo 2 mil reais, 2 mil e 400 reais, né? Então assim, se eu fosse ficar esperando, falar, não, eu vou investir, começar um canal, não dá certo. Então, encontra o arco que cabe no seu bolso, consulta sempre o seu professor, leva pra ele experimentar e cria referências, experimenta o maior número de arcos que você puder. Daí você vai ter a sua referência, você vai criar o seu gosto e a sua referência. Assim você vai poder escolher o melhor arco pra você. Mas tanto fibra de carbono quanto madeira, legal, eu gosto, tá bom? Manda bala aí que você vai gostar também. Muito obrigado e até mais!